E aí, alguém pega a faixa aqui, ó Alguém pega a faixa aqui, a faixa vai crescendo, a menina vai aumentando a fria Vamos lá, pessoal Dessa vez aí não vai tentar dizer que não viu a gente Vamos barrar o rumo, o negocinho vai ter Eu não lembro, o negocinho vai ter Aí tem que ter outra palavra de ordem Vem, ó, não faz, não faz E aí, vamos barrar a faixa aqui Vamos conseguir Vamos conseguir a palavra de novo Deixa essa galera aí, pô Pronto, bora É, pô, era pra estar aqui, pô, é pra eles também A galera tá com a gente, a gente tá com a galera A galera tá com a gente 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 A galera tá com a gente